Boa tarde o Wilson Kirch do RPC o Jornal do Estado do Paraná Tem uma área aqui tão rica, tão positiva Mas meu gerro vem na minha casa hoje que é dia 3 de dezembro E deu uma chuva, mas uma coisinha pouquinha A gente não consegue sair da casa da gente para fazer uma ligação lá para Curitiba Tem que subir Tentei subir com o carro dele, tem o vídeo Não consegui Tentei com essa caminhoneta aqui também Não consegui Olha o que estou fazendo Para poder sair da minha casa, porque não tem outra saída Sofrimento meu aqui nesse lugar é total Um lugar tão rico em água Este minério de cascaio está aqui Essa rocha de cascaio A gente oferece ao município Só para arrumar a estrada da gente Não foi possível Desde 2003 E olha Tentei subir e não consegui Mas estou bem Você imagina se a gente estivesse doente O que que acontecia com a gente Olha Quatrocento metros em linha Eu ofereço o cascaio dado para fazer a estrada do município Mas ter a minha A minha estrada também Boa Não Mas Por Deus Que a gente não consegue nada com o município Porque diz que é uma área privada Só porque é uma área privada A gente não merece ter uma estrada para sair da sua casa Só porque é uma área privada A gente não merece ter uma estrada digna Para ir aonde quiser E quando puder Eu preciso De ajuda Você lembra Que eu falei para você Daquela árvore Que tem ali em cima De 40 passos de roda Uma árvore de jatobá Uma árvore tão rica em propelina Que ela podia ser o cartão postal da cidade E você pediu para mim Que fosse no jornal Paranacentro Ou então Mandasse um repórter Vim aqui Não consegui Tentei Falar com a Repórter da Da prefeitura Ela me recebeu Com esse monte de pedra Que você está vendo aqui Para me jogar Gritando comigo Desesperado Como sou uma pessoa de educação Aceitei Mas Fazia o que? Esse lugar da gente É tão rico Tão poderoso Em água Que deu 90 dias de seca E a água aqui Não tem problema A única coisa que a gente pede Para sair da casa da gente É uma estrada Ou se eu tivesse uma estradinha Para mim sorrir Nem para fazer uma ligação Porque aqui embaixo Não pega o telefone E não consegue Ouí o São Kirt Deus que abençoe a você Desculpe A gente reclamar isso aí Pelo RPC Só o surrão Aqui de Vaipurã Não estou reclamando não Estou fazendo um apelo RPC 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 Tchau.